No vídeo de hoje quero falar aqui sobre algumas opções de reforços para o Cruzeiro na próxima temporada com alguns nomes que já foram sim procurados, outros que estão em reta final de contrato ou seja, seriam ainda mais viáveis a partir do próximo ano e também algumas outras alternativas que na minha opinião poderiam ser bons reforços principalmente de olho aqui no futebol sul-americano que é algo que eu esperava que o Cruzeiro fosse fazer muito mais nessa janela do meio do ano que até que procurou algum desses nomes só que realmente contratar não chegou ninguém realmente da América do Sul só antes de começarmos aproveito aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News contei com a ajuda de vocês para chegarmos a esse objetivo aqui de 40 mil inscritos então quem puder deixar seu like, se inscrever e compartilhar certamente me ajuda bastante antes de dar uma sequência tem um recado aqui também da 188bet caixa de apostas esportivas que te dá 25 reais para você começar a apostar se cadastrando pelo meu link que vai estar aqui embaixo na descrição você vai lá, clica no banner onde vai estar 25 reais de apostas grátis para você começar hoje mesmo vou deixar o link aqui então para vocês, apostar nos próximos jogos do Cruzeiro também tem vários compromissos de outras equipes na Série A, Copa do Libertadores, Copa do Brasil volta do futebol europeu então o link da 188 vai estar aqui embaixo na descrição, no comentário fixado e também no próximo compromisso contra o Grêmio que eu deixei aqui, vitória do Cruzeiro pagando 3.65 que eu vou deixar então o link aqui embaixo na descrição e no comentário fixado bom, só antes de dar uma sequência, vale lembrar também que o único jogador até aqui contratado para a próxima temporada é o Zé Ivaldo, jogador do Atlético Paranaense que já assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e chega então a partir da próxima temporada opção que eu acho bem interessante e que o Cruzeiro nos próximos meses, podemos dizer assim vai sim fazer alguns movimentos nesse sentido de atletas que chegam em final de contrato para o Cruzeiro assim também como aconteceu no final da Série B do ano passado de olho para 2023, como no caso do goleiro Anderson que veio também do Atlético Paranaense o Zé Ivaldo então que nessa atual temporada tem jogado com frequência pelo Furacão já soma 34 partidas no ano e dois gols marcados e mesmo com esse acerto já com o Cruzeiro o camisa 3 ainda segue sendo uma peça importante para a equipe então já mostra que o Cruzeiro está sim de olho no mercado mesmo antes de ter a sua definição do que vai disputar ou onde vai estar em 2024 Bom, que seguindo nesse mesmo molde, quero falar aqui sobre dois jogadores que estão nessa reta final de contrato, já podem assinar um pré-vínculo e que foram procurados ainda pelo Cruzeiro nesse meio do ano então mais real do que isso, algo que poderia acontecer, não tem como né agora o difícil é saber se o Cruzeiro segue interessado ou não nos jogadores primeiro aqui ó, Lucas Crispim, 29 anos de idade jogador então que tem sido muito mais reserva do que titular pelo Fortaleza desde o ano passado nesse ano soma 23 partidas, 3 gols e 1 assistência não é números ruins, só que se você for ver, os últimos jogos ele só joga como titular quando o Fortaleza está com time reserva geralmente em alguns jogos na Copa Sul-Americana e outros também que entram ali na reta final do Campeonato Brasileiro algumas partidas realmente na Série A então o jogador não tem tido mais tanto espaço quanto teve por exemplo em 2021 quando ele chegou, era o camisa 10 47 jogos no ano, 5 gols e 11 assistências ano passado também 45 partidas, 1 gol e 5 passes só que muito mais reserva realmente entrando no decorrer dos jogos o Cruzeiro procurou informações sobre o jogador vocês vão lembrar que o Cruzeiro mesmo com avanço com Matheus Pereira ainda cogitava trazer um outro atleta para essa função de meia e o Lucas Crispim que o Fortaleza não deve renovar o seu contrato mas não gostaria de perder o jogador por agora porque é um cara que joga com uma frequência então acaba que se fosse para perder ele agora para repor, não seria o mais ideal então não teve essa liberação só que como ele tem contrato até o dia 31 de dezembro ele já está nesses últimos 6 meses e pode assinar sim um pré-contrato com a Raposa jogador que tem 29 anos pode atuar tanto de meia quanto pelo lado esquerdo como se fosse um ponto ali mais pelo lado esquerdo com profundidade acho um atleta interessante agora é saber se para o ano que vem o Cruzeiro entende que ele seria tão importante quanto seria para esse ano quando ele foi procurado ou se não, se teria que mudar e pensar em alguma outra alternativa outro aqui também que foi procurado é a respeito do Shailon que eu já trouxe vídeo aqui no canal dele esse que eu acho ainda mais interessante porque é mais novo, tem 26 anos de idade foi procurado também nesse meio do ano para ser um reserva também do Matheus Pereira do Matheus e tal o Shailon que nesse ano pelo Atlético soma 41 partidas 8 gols e 10 assistências além disso na temporada passada quando a equipe estava na Série A Copa do Brasil e Sul-Americana 55 partidas com 12 gols e 4 passes então nesse ano já tem um número maior de participações em gols 18 contra 16 no ano passado em 41 partidas obviamente jogando a Série B o Atlético então de 26 anos não veio para o Cruzeiro porque o Atlético vinha pedindo uma compensação financeira até poderia avançar uma troca envolvendo o Pedro Castro só que a equipe goiana pediu uma compensação financeira que o Cruzeiro entendeu que não valeria a pena até porque o time não iria perder o seu principal jogador sendo que contaria com ele nessa reta final da Série B para quem sabe conquistar um acesso de volta à Série A só que não vai ter essa renovação de contrato a expectativa é de que não aconteça e na minha opinião poderia sim ser um nome bem interessante para o Cruzeiro pensar em assinar o pré-contrato para o ano que vem até porque nesse setor de meio de campo se você for avaliar o Matheus Pereira se lesionou e o Matheus e tal também ficou um tempo fora se você for ver se o Cruzeiro tivesse trago mais um atleta poderia estar jogando nesses últimos jogos contra o Palmeiras então no segundo tempo contra o Corinthians enfim é uma pena realmente mas eu acho que o Chaylon se tivesse um avanço certamente seria um nome bem interessante para o Cruzeiro outro nome aqui que o Cruzeiro procurou lá do futebol argentino a respeito do Kevin Gutierrez jogador do Defensa e Justiça e ex Racing lá da Argentina e assim ele estava nessa situação do mesmo caso igual do Chaylon e do Lucas Crispim como assim Gustavo? o Kevin faltava menos de seis meses para terminar o seu contrato só que ele acabou renovando com o Defensa por mais dois anos então o vínculo dele atual se encerra só no dia 31 de dezembro de 2025 então para sair deveria ter uma compensação financeira mas para o ano que vem sinceramente se o Cruzeiro entender que tem a necessidade de trazer um zagueiro como nesse ano não reforçou o meio de campo e a zaga com investimentos altos e sim só o ataque não ficaria surpreso se para o próximo ano o Cruzeiro se mantendo pelo menos na Série A faria sim um investimento o Kevin Gutierrez está avaliado em seis milhões de reais eu acho que o Cruzeiro teria uma condição muito melhor financeiramente no próximo ano e acaba que não seria tão complicado de pensar nesse investimento quanto seria nessa atual temporada vou deixar os números do Kevin aqui para vocês ele é bem jovem também 26 anos de idade é mais um volante mesmo para marcação função também que o Cruzeiro se tivesse oportunidades no mercado traria mais um volante e um meio de criação 34 jogos na temporada um gol e três assistências ano passado também com mais 46 partidas quatro gols e três passes contando também competições sul-americanas e o campeonato argentino onde fez realmente uma boa campanha ele surge na base também do Racing joga ali até 2021 onde mesmo com passagens por outras equipes igual o Godoy Cruz Rosario Central só voltou a jogar com mais frequência pela defensa a partir de 2021 onde se você for somar os números dele até aqui foram mais de 110 partidas cinco gols e nove assistências então realmente tem vivido uma fase muito boa pela equipe outro também do futebol argentino no qual o Cruzeiro procurou informações a respeito do Santiago Longo camisa cinco aí do Belgrano isso, do Belgrano lá da Argentina 25 anos de idade é ainda mais jovem e tem feito realmente uma ótima campanha 29 jogos nessa última edição do campeonato argentino não marcou nenhum gol deu duas assistências ano passado também foi importantíssimo na equipe que conquistou o acesso de volta à primeira divisão do campeonato argentino 36 partidas no ano e uma assistência porém já tinha jogado também a primeira divisão entre 2020 e 2021 somando mais de 33 jogos e dois gols marcados fora né esses primeiros oito meses do ano pelo Belgrano no campeonato argentino com números realmente bem interessantes é um dos atletas mais bem avaliados do time do Belgrano e dos meio campistas no geral no campeonato argentino pelo site SofaScore com uma nota média ali de sete pontos né então é realmente bem interessante o desempenho do atleta no qual também renovou o seu contrato indo até 2025 mas de qualquer forma é um jogador que chama muita atenção não vi outros clubes no futebol brasileiro procurando informações do atleta né porque não adianta você procurar um jogador quando já tem cinco, seis, sete clubes no Brasil interessado e vira um leilão para ver quem paga mais e o Cruzeiro claramente não vai entrar nessa é aquela coisa o Cruzeiro pelo menos especulou alguns nomes interessantes no futebol sul-americano só que contratar mesmo não contratou ninguém claro chegou o Palacios que é colombiano mas estava no Elche lá do futebol espanhol eu acho que era até um nome especulado para ser do Valadori caso a equipe estivesse na primeira divisão aí por exemplo no futebol sul-americano trouxe se não estiver enganado é Carlos o nome dele o peruano lá do futebol peruano do Allianz e que chegou para ser um atleta lateral direito da equipe sub-20 tem treinado com o principal mas longe de ter chegado por exemplo para o time de cima então tem sim uma avaliação do Cruzeiro no mercado sul-americano já era o que se esperar desde essa janela que acabou não acontecendo mas vários nomes foram especulados um colombiano chegou outro peruano chegou para a equipe de base então sinceramente se fosse para dar um palpite eu ficaria bem surpreso se o Cruzeiro não trouxesse ninguém acho que ano que vem vai chegar realmente vários atletas do futebol sul-americano para o próximo ano porque já tem tido algumas análises e alguns nomes só que vazam para o Cruzeiro igual eu trouxe aqui o Santiago Longo o Kevin Gutierrez quem sabe eles não possam chegar acho que seria muito bom só que deve ter vários outros que o Cruzeiro tem aí anotado e que poderiam ser nomes ainda mais viáveis bom e para terminar aqui quero falar sobre o nome que quem acompanha o canal com frequência já viu falando sobre ele algumas vezes a respeito do Lorenzo Faravelli jogador do Independiente Del Valle lá do Equador e realmente tem tido números bem interessantes nos últimos anos 30 anos de idade não é um meia que joga como um meia ofensivo ali por exemplo não seria um papel parecido com o do Matheus Vidal que não é um meia tão ofensivo igual o Cruzeiro já teve alguns outros na sua história como por exemplo o Montijo o Arrascaeta ali que poderia jogar de ponta esquerda de meia não não é esse jogador é um cara ali que poderia jogar numa linha de três até mesmo mais ofensiva com sei lá o Matheus Pereira o Faravelli e o Matheus Russa ou o Lucas Silva o Faravelli e o Matheus Pereira um trio assim de meio de campo e dá pra ver pelos números dele também nessa torta em parada pelo Independiente Del Valle 22 partidas 3 gols e 4 assistências contando também Libertadores e Campeonato Equatoriano ano passado jogou muito bem na Sul-Americana onde o Independiente Del Valle foi campeão o Faravelli jogou muito bem fez gol na final contra o São Paulo na Recopa Sul-Americana que o Independiente do Vale ganhou do Flamengo ele também jogou muito bem contra o Flamengo jogou demais onde o time foi campeão e assim é um jogador que tem tido bons números desde 2020 se você for analisar em 2020 7 gols e 4 assistências 21 9 gols e 4 passes em 2022 8 gols e 2 assistências e nessa atual temporada 3 gols e 4 passes somando até aqui então na metade da temporada e é um jogador que só começou a realmente ter mais destaque a partir então desses últimos 4 anos podemos dizer assim pelo Independiente Del Valle onde nesse ano foi eliminado cedo pelo Deportivo Pereira da Colômbia nas oitavas da Libertadores mas é um clube que tem chamado muita atenção e sabe negociar muito bem os seus atletas ele até foi especulado em alguns times no Brasil o Nicola na época chegou a trazer algumas atualizações só que a pedida financeira do clube lá do Independiente seria de mais de 8 a 12 milhões de reais não acho um valor tão alto é um jogador de 30 anos só que todo mundo esperava que o vínculo dele ia até o final do ano passado ele ficaria livre para janeiro de 2023 não foi o que aconteceu ele renovou o seu contrato então é um jogador que para sair de qualquer forma teria que ter uma compensação financeira mas acho um jogador muito bom e por ele fazer esse papel tanto podendo jogar de meio ofensivo igual o lugar do Matheus e tal por exemplo o Faravelli o Lucas Silva e o Matheus Russa ou também podendo ser ainda mais ofensivo por exemplo o Lucas Silva o Faravelli e o Matheus Pereira pode também fazer essa função acho que seria realmente bem interessante bom, esse foi o vídeo espero que tenham gostado não esqueça de deixar seu like também se inscrever em nosso canal ajudar a gente a chegar a essa marca de 40 mil inscritos no YouTube o link da 188bet vai estar aqui embaixo na descrição e pode deixar também sugestões de outros nomes aqui embaixo nos comentários que eu leio todos aqui e posso trazer um outro vídeo como esse para vocês valeu galera e aí